Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai de faxina, sexta-feira. É, mão na massa. Vamos lá, começamos a lavar a louça. E é isso aí. Bora lá começar uma bela de uma faxina, que a casa tá feita. Tá pedindo socorro! Fogão também precisa de um prato. Meu cabelo tá horrível, não repara. Tá tudo bagunça, mas vamos que vamos. É isso aí. Lava as peçinhas de fogão. Uma por uma, esfregar direitinho, né? Se não precisar de muita fritura no fogão, dá isso daí. A gente lava tudo. A gente lava até que eu não ia pra lavar. Lava tudo direitinho, libera a pia, né? Liberando a pia, aí eu vou pra cima do armário, que é um pó... Gente, tá dando uma ventania aqui inexplicável. Mas aí a gente pega, passa um porinho com esse produtinho aí, que eu mostrei pra vocês. E a Melody fica olhando só de olho, vendo se a faxina está saindo perfeita. Só... Olha isso, gente. O pó vermelho que sai. Gente, que terrível. Enquanto isso, a Johanna vai guardando as bolachinhas. Ela vai mais no básico, né? No simples, no leve. Vai dar uma bolachinha, né? Organização, hipótipo. Aí ela foi pegar um pouquinho, mas no pesado, recolhendo a roupa. Recolheu toda a roupa do varal e não dobrou. Colocou só em cima da cama e ficou com Deus. A roupa ficou com Deus. Aí ela foi pro quarto dela, né? Limpar a cama dela, que eu limpo, com uma misturinha de álcool, vinagre, água e detergente. Passo no colchão, limpo tudo. Ela limpa, né? Que dessa vez foi ela que limpou. Enquanto isso, eu tô lá na cozinha, né? Limpo o meu fogão. Limpo boa ali da pia ali. Limpo... Vou limpando da pia, né? Da pia, né? É pia, né? É pia. Aí fiz aquilo lá. Corri pra encender a roupa. Pra secar, que tá armando chuva aqui. Apartamento é mais difícil, né? Pra secar a roupa. Aí a gente volta pro quarto da Johanna. Voltamos pro quarto da Johanna. E estendo o lençol, depois que secou tudo, né? A misturinha que ela jogou. E ela tá mostrando agora a ventania... Vermelha, do pó vermelho. Pó vermelho. Agora ela tá limpando algumas peças do... Que ela usa, limpando o carrinho ali dela, né? Colocando os livros ali que ela já limpou a bancadinha, tudo. Tudo ok ali, bonitinho, ó lá. Isso aí. Bora lá. Vai no espelho. Gente, isso daí pra limpar o espelho também. É a misturinha que eu falei, tá? Aí vocês passam, lavam o pano. Aí limpa de novo. E depois vem com o paninho seco. Fica top, fica limpinho. Sem mancha, sem nada. Ela varreu tudo. Olha que bonitinho que ela fez. Varreu tudo. Pegou um pouquinho mais no pesado de novo, né? Primeiro ela começou com leve. Tá com bolachinha, guardando no pote. Depois ela foi pro meu quarto. E ela varreu tudo. Que é pequenininho, gente. Mas eu vou falar pra vocês. Suja, viu? Suja com força. Varreu tudo. Enquanto isso, eu estou no banheiro. Limpando tudo. Tirando que não tem... Que não... Não tem uso. Que não tem validade. Dando uma catada forte no banheiro. Enquanto isso, ela volta pro levezinho dela. Que é o... Colocar os... Como que chama? Cotonete. E aí... Ela me pega lá passando pano no quarto, né? Tirando... Tirando o pó, né? Com força do quarto. Com rodo, pano, com tudo. Aí, olha que bonitinho. Já tá tudo limpinho ali no chão. Aí, a Hanna vai passar o aspirador. No leve, de novo, né? Passou no aspirador na sala. Passou o aspirador e eu tô no forte lá, né? Meus bulks ficam fortes, né? As pernas finas, os braços são fortes. Aí, a gente pega e vai limpando, limpando, arrastando as coisas pra tirar o vermelho. Eu não limpei aqui em cima. Você limpou aqui em cima? Limpei. Limpei. Ela limpou, ela limpou, porque eu não limpei. Ela limpou. A Melody agora cansou de me olhar, foi dormir um pouquinho, tirar uma pestaninha no lugarzinho dela ali. Ela tudo pro alto, tudo pro alto, escada no meio do caminho. E é isso, gente. Limpeza é isso. Você tira tudo fora do lugar, pra quando colocar, o lugar já tá limpinho, tudo no seu devido lugar. Aí, o Hanna deu uma limpada forte aí no sofá, que vocês vão ver aí, com a minha misturinha. É top, é fera. Vinagre, álcool. E aí, a nossa casa, depois de tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, passamos uma misturinha de amaciante com álcool e água também, borrifamos no sofá. Aí, a cozinha, vocês veem, é bem pequenininha, né? Tudo penduradinho, tudo limpinho ali, ó. E a roupinha ali no varal também, bem bonitinho. E o quarto da Johanna limpinho também, pronto pra ela sujar. É só isso que ela faz, suja tudo, bagunça tudo, tira tudo do lugar. A plantinha que ela comprou na Shopee, o meu banheiro também limpinho. Aí, a Johanna lavou metade, eu lavei metade. O banheiro eu lavei metade, eu lavo metade, como eu disse. Ah, gente, esse joguinho de crochê foi eu que fiz aí no chão, viu? Vai pro meu quarto agora, tudo limpinho. Hoje nem fiz cama poça, porque já, 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 a gente já vai deitar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.